Olá pessoas, aqui é Zorbis e hoje eu vou jogar um Mardezinho básico E eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu consigo jogar, eu não sou tão ruim assim Mas toda hora que eu volto pra gravar eu morro com 2 segundos Então não esperem muita coisa porque eu não sei se é um efeito gravação ou algo do gênero Mas vamos ver no que dá Vou entrar na partida e daqui a pouco eu volto Vai começar gente, não sou assassino dessa vez Quer ver que esse garoto vai me matar, quer ver? Ah não, matou não Peguei uma Ó se eu ficar quieta por um tempo ou bom Ai meu Deus, ai meu Deus Não me mata, não me mata Se eu ficar quieta por um tempo é porque eu estou um pouco concentrada Porque esse jogo me deixa meio tenso Ai meu Deus, ai meu Deus, ele tá ali Ai meu Deus, corre, corre Só corre, só corre Cadê, cadê, cadê Aqui, cai Desce, desce, sai correndo Onde é que sai? Tem saída aqui Ai Jesus Ai, bugou Ele tá vindo, ele tá vindo Vou ficar aqui escondida Pra ver se ele sai daqui Ai meu Deus, será que ele tá vindo? Ai que medo Não, não tá por aqui Vamos correr, vamos correr Vamos sair daqui Ai não, não é você não, né? Corre, corre Ai dá uma raiva que esse jogo não dá pra correr Só o assassino que corre Ai Jesus, tem esmeralda por aqui Preciso de arma Não, não sou eu Sai, pode sair Ai que droga Não era assassina Tá bom, né? Então tá Vou esperar aqui acabar Vou entrar em outra e já volto Bom galera, vai começar outra Ai gente, eu odeio esse grito Cadê a esmeralda? Esmeralda Não, 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 não Sai, 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 sai Você não é assassina já não, né? Pelo amor de Deus Não quero, não quero moça Foi embora Não quero treta com você não, querida Não, não, sai, 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 sai Corre, corre Tem esmeralda aqui Tem outra ali Cadê a arminha? Cadê a arminha? Cadê a arminha? Preciso de arminha Não, 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 não Aff Vou entrar em mais uma Começou outra Ai, toda hora Eu já vou ter me acostumado, né? Já tô jogando ao tempo Ai, não, 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 não Não Sai, sai, sai Saiam Saiam de perto de mim Não quero te matar não, Mico Só estou fugindo também Como você Quero ver Esmeraldas Cara, tem uns mapas Que são muito difíceis Deixar a esmeralda Esse aqui não tá tão difícil Não me matem, não me matem Corre, corre, corre Só três Vamos fugir das pessoas Não, 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 não Meu Deus Quantas pessoas tem Nesse jogo Até agora As pessoas estão todas fugindo também Ok Não, não me mata não Tô quase pegando arma Não, 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 não Cadê? Ó, querido Sai Quero mais Só voltar Aqui Só voltar Ih Agora eu vou atrás de vocês Cadê? Pode vir Que agora eu já Eu já consigo te matar Agora eu não estou com tanto medo assim Não, ficou muito lá atrás Não é ele Ah, sobrevivi Mas pelo menos uma eu ganhei, né gente Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá like no vídeo Se inscreve no canal Que Eu posto Mais Tá certo? Beijo pra vocês Tchau Tchau